A VIVA NOS Queremos ver vencer tua voz Queremos ver o seu poder De novo marca a história Pai, vem com o teu amor Trazendo arrependimento o verdadeiro Vem com o teu amor Queimando, tirando a igreja do cheiro Trazendo de novo Uma coisa que sinto contendo Verdadeira entrega O ato de derramar um bando A VIVA NOS A VIVA NOS Queremos ver Descer tua clara Queremos ver O teu poder De novo marca a história A VIVA NOS A VIVA NOS Queremos ver O que Cristo preparou pra você Mudando de flow Então em cima do beat A VIVA NOS A VIVA NOS A VIVA NOS O assunto é desconhecido A VIVA NOS A VIVA NOS Desde o tempo dos apóstolos Já não era a dúvida Antes e depois de quem vem de onde eu vim Isso é verdade A VIVA NOS Ninguém brinca se o assunto for vida A música mais caráter vem bem antes das batidas Antes mesmo desses rap se ouvido Quem tá do lado tem que testificar tudo que eu digo Igreja com força avança e não tem pé pro inimigo No peito vai ter esperança e faltar toma unido Se for feito conforme Deus eu convido Que se levante um povo de remanescente Coração em mente igual que Deus Eu profetizo o avivamento E dessa presença nós seremos cheios Corto mas o coração tá batendo Eu estava morto mas hoje eu estou vivendo Me trouxe vida Estou vivendo Juntos clamamos Avivamento Aviva a sua igreja Aviva essa geração E eu profetizo vida Para todos meus irmãos Coloca o melhor não vou pra cá não Estamos indo pra lá Se tu queres junto fala com meu pai Ele quer te avivar Ele quer te avivar Ele quer te avivar Ele quer te avivar Meus manos tão fogo Tô um aflame Geração que pula na presença do rei E é Jesus que vai na frente Quando ele chega o inferno treme Esse é o tempo do avivamento Tamo esperando a noite Essa geração do avivamento Te adorar não sai do pensamento Isso vai além do envolvimento Tô livre de vergonha e constrangimento Quero adorar em qualquer lugar Nada e ninguém pode me parar O Espírito Santo logo me toma Difícil mesmo me controlar E quando o céu baixar a terra Ai 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 Pararemos de clamar Yeah yeah Mas até lá Avivá-nos Avivá-nos Matosia Espalho teu nome na rua por onde eu ando Teno, 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 teno A vanmente chega na próxima wave Tamo, tamo, planta Sigo tranquilo o caminho que tô descrevendo Quem sabe que sabe meus planos Ele guia os planos e tu em chamas Agora Te peço vem queimando em meus manos Avivando tanto fogo É que bala eu tô enviando Maranata eu te respondo Yeah yeah Hoje eu falo do nome que eu conheço e sei Tô do joelho do braço e a gente diz assim Uma coroa não basta tu é mais que um rei Teu amor é poderoso e minha ele é flame E ele vem queimar Quer te avivar Basta tu chamar Que ele vai fazer fogo Caim mais No coração de Caim mais O coração de Davi Um coração que se prostreiu Meu coração se rende a ti Mas tá difícil de fugir da Tua prensa não vai dar E por onde quer que eu vá Teu amor me perseguirá Aviva a noite Aviva senhor Quero fogo no altar Deixa ele queimar Deixa ele queimar Yes sir Yes sir Yes sir Yes sir Yes sir Tô vivendo todos seus propósitos Quero fogo Nessa house eu domino o jogo Eu sou o terror do inferno E a sua alma nós o gol A presa sempre é o foco Eu troco pelo mundo Visão de H Visão de H Sinto sua presença yeah Isso me deixa tão bem E o tempo não para Meu caminho já tracei Espero a volta do rei Tá tudo escrito sangue na caneta Corpo sai difícil pela janela cheia Acredito desde nesse que o maluco pensa Isso tudo em minha vida eu me entreguei no altar Yes sir Pode avisa que é o Zezinho De Fritão Diferenciado Isso é fato Tropa do céu tamo sempre armado Pros inimigos só sobra o estrago Alienado pensa que é fácil O tempo do game isso é um jogo O amor é quente ou não é sem morro Esse freestyle é mais um esboço Tudo está vivo não está morto Para ter avivamento é preciso ter postura Para ter postura é necessário ter mudança Para ter mudança existe todo sacrifício Acabou o tempo de evangelho de criança Há um tempo atrás um homem veio aqui pra terra O único rei que foi tratado como nada Suas pesaduras transformaram minha história Depois disso tudo não tenho medo de nada Eu caminhei sem alguma parada Eu disputei contra meu interior Quase entreguei minha resposta do nada E fui alcançado pelo seu amor Hoje mais vivo que nunca Sou mensageiro dos céus Sigo a verdade absoluta Tenho que seguir meu papel Se levantar o Brasil esse é o único tempo De salvar essa rapaziada Pouco a pouco estão se perdendo E a igreja não tá fazendo nada Todos pra cima que essa é a hora Essa nação tá clamando por isso Vamos marcar essa nossa história Maranata é a hora de Jesus Cristo Oh 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 Tanto faz que o importante é o evangelho Oh Pai Essa é a minha oração Toma o meu Brasil Toma Pra que não associem a favela com fuzil Fuzil Não vai contra o sistema pelo que nos redimiu Prega Perdoa-os Eles não sabem o que fazem Sei que o Senhor me ouviu Olhai por nós Pois eles olham pra nós E não temos agito Como deveríamos Espírito Santo Orar por nós Pois eu nem sei pedir o que eu mesmo necessito Acham que o homem de terra o que vai nos salvar Que as suas drogas que vão nos mudar A solução é coração arrependido E joelho no chão só Deus pode tirar Nos deu a viva, mato Livra, mato Arrepende, mato Luz Queremos por mais que um momento Luz Luz Queremos por mais que um momento Mulher